Fala galerinha do canal, hoje estamos aqui com o Fiat Argo 1.3 na sua versão drive Já trouxemos o HGT, hoje vamos conversar sobre essa versão mais intermediária de entrada E conhecer também se ele faz bonito igual o irmão HGT É uma nova safra de Fiat aí, vamos conversar sobre eles, depois é bonito Estamos de volta galera, hoje com a versão drive do Fiat Argo Esse modelo aqui é o modelo de entrada do Fiat Argo Esse aqui está com uns toques de personalização, o teto, as rodas foram pintadas Mas é a versão drive, tem um motor 1.3 Firefly E vou falar para vocês, andei nele, um motor muito agradável Tem duas marcas, 0 a 100 na faixa de 10.8 segundos O carro tem boa máxima, passa aí dos 184 km por hora O consumo também dele é muito bom Na cidade, na gasolina 12 pontos, na faixa de 12, 14 até 15 no asfalto Ou seja, é uma nova gama de motores da Fiat Que na minha opinião está fazendo muito bonito Esse motor 1.3 Firefly tem sido bastante eficiente Nesses modelos da Fiat Trouxe uma melhoria na questão do desempenho, do consumo Os carros da Fiat eram meio mancos, para falar a verdade Essas gerações passadas aí do Palio De outros veículos, Zidat Sempre tomavam pau, a Ford sempre com motores mais fortes Os motores 1.6 Sigma, a Volkswagen Sempre com os motores 1.6, a Chevrolet também Então, sempre os Fiat ficavam atrás na questão do desempenho E eram carros meio beberrões Esse modelo do Argo veio para quebrar um pouco É uma maturidade da Fiat É um motor que tem bom desempenho Principalmente em baixa, você sente o carro esperto E tem ótimas marcas de consumo Então foi uma correção que a Fiat fez E valeu a pena, mais tarde a gente vai estar mostrando Dando a voltinha nele Como esse motor é gostoso, ronca bonito O Fiat Argo é, vamos dizer assim, a maturidade da Fiat É um carro maduro Ele aposentou de uma vez só três modelos da Fiat Do Palio, do Uno E mais um outro que agora não estou lembrado Vou colocar na descrição Então, a Fiat quando trouxe, planejou bastante o investimento nesse carro Aposentando três modelos Ou seja, ele tem uma gama de versões Desde a HGT, modelos design, o drive, essa intermediária aqui Modelos de entrada Então é um carro que veio realmente para tomar conta Ele tem boas marcas Nunca chegou a ser líder de mercado Mas está sempre entre os mais rendidos Porque é um projeto bem racional É um projeto de qualidade Na minha opinião, atualmente Olhando por dentro O nível de construção Você não vê rebarbas Você vê É um carro bem construído Na minha opinião, hoje em dia Com a saída de alguns modelos Como o Fiesta É um modelo com a melhor construção que eu vi Entre os seus concorrentes Ele não tem tantos plásticos Igual o Polo De qualidade ruim Ele é um carro Que ele consegue ser dinâmico Que consegue ser Ser completo Em todos os esquisitos Com esse novo motor 1.3 Firefly Então ele é um carro que tem bom desempenho Ele é um carro bonito Você vê Olha só O design dele O aspecto farol Está vendo? Ele tem um design italiano Que chama a atenção É um carro assim Bem sensual Você vai ver essa versão drive aqui Com essa plaquinha Você vai identificar A versão drive Rodas de liga Esse modelo aqui está pintado O teto também foi pintado Pelo dono Mas a questão Ele é um carro muito bonito Ele é um carro bem construído Ele é um carro moderno E que na minha opinião É uma questão assim Que a PIT solucionou Vamos ver umas imagens dele aí Agradecendo já ao pessoal Do Autoestilo Que mais uma vez Está emprestando O carro para nós Está aí O Instagram dos caras Se dê aquela força também E aqui Se inscreva no canal Compartilhe com os amigos Clica no sininho aí A gente vai ver umas imagens dele Daqui a pouco a gente volta E aí E aí E aí E aí E aí E aí Já estamos de volta, ó Para destacar o design do Argo Olha que laterna bela Olha que bonito, olha Meio que imitou Essas versões da Vox, né Mas ficou mais agradável ainda o desenho Com esses Esses LEDs que invadem a tampa Então, olha só O carro ficou bonito, ele já tem esse novo No da Fiat Aqui atrás você só vai ver escrito Argo, a versão drive, está atrás É um carro completinho, tem sensores de estacionamento Traseiro, tem esse olho de gato Aqui, alguns apliques aqui embaixo O carro tem uma silhueta Muito bonita, olha só Uma linha de cintura alta, né Que se estende pelo carro Você vê esse vidro de trás Muito agradável, né Mais levantado Ele é um dos heads mais bonitos do mercado Na minha opinião Porque ele consegue trazer Um aspecto bem moderno E sobra, não é aquela coisa Extravagante, né Vamos dizer assim, é um esporte fino Olha que lindo o Argo Gente, vamos dar uma olhadinha por dentro nele As qualidades que ele tem Ele tem vários pontos de qualidade também Por dentro Vou destacar para vocês O que ele tem de legal no interior Vamos lá Vamos entrar Olha gente, olha A gente vê detalhes de projeto Que demonstram a qualidade, né Você vê Como meu tio dizia O carro bom é aquele carro que você vê pela batida de porta Olha Aquele clock Vamos ver Interior Preto Galera, estamos no interior do Argo Drive O carro tem essa temática Escura, né O carro é todo em detalhe escuro, né Os bancos Com exceção do teto Que é claro O resto do carro é todo nessa temática escura Diferentemente do HGT Ele não vai ter essa parte aqui cromada Ou em aço escovado Mas ele tem um detalhe que imita aço escovado aqui Na frente do painel Acho muito bonito esses difusores de ar Esse conjunto com três difusores de ar O volante tem um ajuste de altura Apenas Não tem de profundidade Não é de couro O volante é um volante de borracha Também bonito Tem essa parte multifuncional aqui Que vai definir aqui Essa tela suspensa Também Grande, né Dez polegadas Muito completinho Tem tudo aqui Bluetooth Apple CarPlay Tem muita coisa legal E é moderno, né galera Não é aquela coisa Aquele tubo de televisão Olha que chique O carro realmente tem um acabamento Muito bom O carro tem Você se sente bem nele Você vê que é um carro bem construído Computador de bordo Bem completo Está mostrando até ali Que está com a pressão dos pneus baixos Olha Muito completo Autonomia De viagem Tripear Velocímetro Para você medir Olha Muita coisa legal Nesse conjunto de mostradores analógicos Sobressaltados, né Com esses aros aqui Estufados para fora Muito bonito Esse modelo aqui vai ter Faróis de neblina É uma versão intermediária Muito completa Ar-condicionado Analógico Entradas auxiliares aqui Ainda tem porta-copos O câmbio que eu falei Que eu estou falando para vocês aqui O câmbio é muito bom Se comparado a outros modelos da Fiat, né A Fiat tinha essa questão mal resolvida do câmbio O câmbio do arco já é um câmbio bem melhor Ainda não é aquele câmbio firme dos Volkswagen, né Dos Polo Mas ele tem um engate bem melhor do que a família Palo Que tinha um câmbio bem largado Então ele não é tão firme quanto o câmbio da família Polo, por exemplo Mas é um câmbio bem agradável, tá vendo Não é o MQ200 da Vox, né Não chega a ser tão bom Mas é um câmbio agradável O carro ainda vai ter aqui mais uma entrada USB E porta-copos Tecidos de muita qualidade, né Nessa temática do carro escuro O carro também tem um bom espaço traseiro O carro tem espaço traseiro É a questão do projeto É um carro que tem projeto moderno, né Vai ter espaço traseiro, né As fábricas hoje privilegiam o conforto dos passageiros Ele ainda tem umas questões aqui que poderiam ser melhoradas, né Retrovisores deles são manuais, né Esse modelo tem vidros elétricos apenas na dianteira Aqui, ó Na lateral É um plástico bonito de qualidade, tá Parece que melhor do que os Volkswagen Mas ele nem é tudo plástico, ó É uma tendência, né, galera Porta-garrafas O carro tem um porta-malas muito bom De 300 litros A se considerar que é um hatch de proporções pequenas, né Bem melhores do que Os modelos aí novos É um porta-malas bem forradinho, né Com boa capacidade Se considerarmos aí que é um hatch de proporções pequenas Você vai ter um porta-malas bem adequado O carro também vai ter aqui soluções legais Como um porta-óculos PQPs pelo carro todo Tá vendo atrás, na frente Espelhinhos, tá Esse conjunto central aqui Muito bom, galera Vamos dar uma olhadinha agora Vamos dar uma volta nele Pra saber como é esse motor 1.3 Firefly Vamos lá O Argo, galera É o momento em que a Fiat decidiu trazer mais qualidade Pra esses hatches pequenos, né De fato Ele é um dos pioneiros aí O HB20 já tinha trago essa qualidade Mas o Argo tá num patamar superior Na qualidade de construção Você vê que é um carro bem construído Você vê que é um carro refinado, né Pra categoria dele É um carro, assim Ele vai ter qualidades De bom acabamento Ele vai ter uma acústica boa A gente vê aqui que tá numa Uma parte de pedra aqui Mas ele consegue vencer, né Ele não traz barulho pra dentro da cabine É um carro com qualidade de construção superior Aos outros Fiat Vamos dizer assim Que a Fiat conseguiu inovar Conseguiu ser pioneira nisso As pessoas querem mais qualidade Cada dia mais E aí